A vaquejada está com um novo craque. O ídolo internacional, Ronaldinho Gaúcho, iniciou seus investimentos em cavalo quarto de milha. Ao adquirir uma cota de cobertura do Doc Hollande. O anúncio foi oficializado durante a terceira edição do leilão Arasbrejo das Flores, na tarde deste sábado, em Garanhuns, Pernambuco. Ao todo, foram comercializados a 30 cotas de coberturas o que gerou uma arrecadação de 1,2 milhões de reais. O Doc Hollande tem apenas 2 anos e 4 meses de idade e é uma das novas promessas do Arasbrejo das Flores, recém premiado com 7 troféus no ABQM. Há quase 2 anos atrás nasceu um potro com um futuro bastante promissor. Doc Hollande. Um filho baio amarilho do holandesa. Namila Quixote. Um sujeito em que nos seus primeiros dias de vida já apresentava uma morfologia e uma postura de um futuro.